Fogo Pra cima desse irmandado falando Tô junto mas abandona no sufoco O mundo dá volta, o tempo não para A vida é em cena e o meu sorriso é pra poucos Quem vacilou não mandou pra falar Não vai achando que tudo na vida é dinheiro Vários que já ficaram de exemplo E o que nós plantar não vai seguir colhendo Várias tão de longe que eu sei acompanhando meu espaço Elas tão gritando meu nome por onde que eu passo Que é tá do meu lado Mas todas elas sabem bem que eu sou envolvido Por que que todo mundo gosta do que é proibido Na vida não vale o que tem Guarde essa frase pra mim Difícil de saber quem é quem Deus nunca me deixa sozinho Não tenta me apagar Que eu não sei pra brilhar Sei que as vezes parece não ter saída Mas eu tenho muita fé em quem me guia Deus e os orixás me dê sabedoria E caminhos abertos na estrada da vida Ouça De menino agora não é vaca baby De menino agora é little hair Little hair vai crescer Vai crescer, vai prosperar Rio de janeiro para o mundo Little hair De menino agora é little hair Yeah, little hair Little hair Little hair Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Tenho peixe no meu bolso Da minha roupa crocodilo Eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco Lei da selva Predomina quem for sagaz É favelado e faz o dobro Roba a cena Vende rima e não trafico mais Melhor forma de dar o troco E de novo avançando correndo atrás Vende, vende Mora lá na sul, mas rende Eu sou pitbull, entende Tu não vai me ter pra sempre Odeio verme, ahn Na curva do S, nós vive como prefere, ahn De rolê em copo, oitava eu furo, PL, ahn Na vida de artista, nós é tudo o que elas querem, ahn Senta na minha pica, depois fala que tu é minha fã Two on two, agora esse é meu cheiro Tá como um panó do Rio de Janeiro Nem o topo me deixa satisfeito Ahn, uh, coruscite aqui só tem artilheiro Vida curta, só menor guerrilheiro Não para nem se eu for o primeiro Cartier, ouro cartier No balão eu jogo fire Bunda grande eu confundo ela com a Cali Whiskyzada com dor lança no baile Ahn, uh, balavô essa porra não é free fire Mas de taco eu reparo detalhe Brief multimarca MG Ê, eu sigo na pista com meus irmãos Voando bem alto com os pés no chão Quem ajuda nós não tem gratidão Ê, sigo bem calmo e faço um milhão Jogando dinheiro no baile Eu já passei dessa fase Faço dinheiro girar Two on two, não tira seu cheiro de falso maneiro De falso maneiro Sabe, ela gosta de bar fora lança Jogando essa bunda pros cria da perna Placo de dólar não sobe a minha mente A aba dela sabe é diferente Desde pequeno pensando pra frente Flug não usa essa droga, ele vende Oh, 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 mancada sai cara e nós sabe cobrar Oh, 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 respeita quem te colocou onde tá É o leão da selva, respeita o dono do cash que foi te bancar Secado de piranha, mas no mate do tubarão tu não soube nadar Tem um beijo no seu bolso, nós sabe de onde ele veio, não é nada demais Nós sabe jogar o jogo, lealdade predominante de ser sagaz Se lhe da favela errou em dobro, assina a porra do trato e deu pra trás Melhor forma de dar o troco, nós que botamos essas notas e hoje tu fala que Tem um peixe no meu bolso, dá minha roupa crocodilo, eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco, lei da selva predomina quem for sagaz É favelado e faz o dobro, rouba a cena, vende rima e não trafico mais Melhor forma de dar o troco, ver de novo avançando correndo atrás Tem um peixe no meu bolso, dá minha roupa crocodilo, eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco, lei da selva predomina quem for sagaz É favelado e faz o dobro, rouba a cena, vende rima e não trafico mais Melhor forma de dar o troco, ver de novo avançando correndo atrás Invejou-se no negócio, mas já se fudeu, se fudeu Melhor em ganhar no mundo, abençoado, fudeu, fudeu Se essa princesa fosse minha, eu dar o mundo pra ela, pra ela Ficou doida quando viu tanto fuzio na minha faca Tudo é o que eu me sorri, é fixa na favela, sua mais bela Mas todas querem um pedaço em mim Poucas vão desfrutar do pretinho Chama sua mãe de sogra, deixa invejoso por usar Na cintura carregou minha proteção Jesus me protege na missão, então fico tranquilão Longe de terra que o dia tá galado E eu tô tipo o GP, voltei pra disputar Tipo o ano, deixando os invejoso louco Tô tudo de insistência, nós vivemos em paz É que o mundo não te cobra se não for sagar Pra tentar ser um jacaré, coração embaixo do meu nome Leitei muito de a pé, agora vai ter que ver o de nave Hoje tem pra escolher diversas diversidades Da planta, da massa, é o ice Pra que sentar não cair mais de cima Faça o gozamento, sua autoestima Delirar, viajar Seu corpo é uma obra prima Tá te girando na crema, animado, hoje eu tô no jeito Pra levar a cavalona, pra nós distrair Tamar pra essa favela, linda, amor Se você se queimou, que reina a felicidade, não vai por aí As da pista já tá rendendo, sabe? O morro tá tendo, conteúdo que ela pede pra se envolver Tem droga, então tu vai descendo Sem papo de sofrimento, hoje nós tá sem destino Só quero viver, entrar na vibe do menor Chama de amor sempre, mas nós tamo só Cheiro de perfume misturado com ela Dia de loucura, cê perdeu do melhor Então deixa o trem andar Que não vai seguir no empate, deixa o menor fogo Conexão, eu e ela passando zaga As 180 por aí, deixa como que tá Então deixa o trem andar Que não vai seguir no empate, deixa o menor fogo Conexão, eu e ela passando zaga As 180 por aí, deixa como que tá Invejou-se, não recalca mais jovem Se fudeu, se fudeu Melhor sem ganhar no mundo, abençoado Fudeu, se fudeu Se essa princesa fosse minha, eu daria o mundo pra ela Pra ela Ficou doida quando viu tanto fuzil na minha favela Tô todo voado, tô fugando o atalho Votando todos invejosos pra voltar Correndo pra caralho pra voltar No tempo, desculpa que o menor tá no melhor Vou ver Passo pra bater na minha parte pra chegar em primeiro E tá essa metalha que eu fui artimeiro Iranha do meu lado nunca me defende Aprende a respeitar, mano, o melhor do título Invejou-se, não recalca mais, sabe que se fudeu Se fudeu Melhor sem ganhar no mundo, abençoado Fudeu, fudeu Se essa princesa fosse minha, eu daria o mundo pra ela Pra ela Ficou doida quando viu tanto fuzil na minha favela Sabe que agora eu tô na condição Levando uma de matão e de carrão E ela pede que te dá Louis Vuitton Louis Vuitton Quer se envolver com os daqui da suque Chega na balada e banca a saúde Nunca te deixar à toa, te deixar chussu Vai jogar loirinha dos olhos azuis Ela coloca as amiga insana Gostar dessa bebezinha malandra Fica maluca chapada de black lança Ela diz anda que a noite é uma criança Depois do party mais vai lá pro meu barraco E joga o colchão no chão A gente pode a noite inteira na onda desse balão Que brisa é essa, bebê? Difícil de esquecer Você na onda do MD Chegando chapada o nome do G Invejou Invejou que não é copo Mas sabe que se fudeu Se fudeu Menos em ganhar no mundo Abençoado por Deus Por Deus Ficou doida Se essa princesa fosse minha Eu dava um mudo pra ela Ficou doida quando viu tanto fuzil Na minha favela Invejou que não é copo Mas sabe que se fudeu Menos em ganhar no mundo Abençoado por Deus Por Deus Se essa princesa fosse minha Eu dava um mudo pra ela Pra ela Ficou doida quando viu tanto fuzil Na minha favela LB único produziu É porradeiro, tá? Vários falando que eu fiquei marrento Com a porra da fama Eu vim de baixo E eu não me iludo Cobrando a ouro Diz que fala de mim Tá com a bunda deitada na cama Já se passou vários anos E o mesmo faz nada Pra sair da lama Um bipé montado pelo alto E olha o pequeno Fechando o quadrado Chegou a hora do julgamento Vamo ver se tu tá errado Várias glock de pente alongado É gabizão que tá tudo dominado E o capo do mano é o som Ele deixa tudo fechado A agenda de 30 O vice é o Agora se vale funk Tudo tremendo Ela toca tiro no meio da rua Gritando É a tropa do Flamengo De vela brindada mudeu Ela quer se perder Cozendo pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Menos então olha pro dentro Vê se eu não tô dentro Várias falando de mim pela net Acho que chegou o momento Foda se o hype eu não rendo Se esconde pelo apartamento Só pela fala que eu uso E a roupa que eu porto Ela fala que eu sou lojento Para extraíram minha confiança E caiu deixaram seu rastro de cobra Aquele ditado é certo Que mula só anda com mula Não perca essa honra Quantos erraram e tão rala da fila? Anda reto só não deixa na reta Quem traiu vai pagar Porque cê sabe que lá na frente A cobrança é severa E eu tenho um pente de ouro Guardado na bala do carro Derrubo um safá Mas a bunda é enorme A garota jogando com uma porrada Essa buceta cara Minha bota maluca Apontando essa dose dourada Que corte umas balas de aço Eu chego pisando nessa porta Com a tropa e acabo com toda essa palhaça A agenda de trinta é um viceeco Parece Miley Funk Tudo tremendo Ela troca tiro no meio da rua Gritando É a tropa do Flamengo De vê-la blindada mudeu ver Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento A agenda de trinta é um viceeco Parece Miley Funk Tudo tremendo Ela troca tiro no meio da rua Gritando É a tropa do Flamengo De vê-la blindada mudeu ver Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Só que a festa假 ol seтаки É o cara do momento Que desceram É muito importante Pero fauna Tja no tempo É gin아 Ela se apaixona na pica, diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos, ela me falando I need you Essa é pra ver a minha história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais sul, eu vi meu nome, ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais sul, ainda pode vir sentar em mim Ela só faz a depois que o bonde sair Tinha calcinha, safadurando, famíliando Que francia essa porra, eu não tô no beat Toma, 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 baby, toma Tô fazendo prana, como sempre é a mesma história Tô derrubando todas essas lojas, é a mesma história Tô fudendo a noite toda, é sempre a mesma história É sempre a mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais sul, na rua eu vi meu nome, ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais sul, ainda pode vir em casa, você vai sentar pra mim Pode chapada na onda do bolding Lança bala e o esquina mente É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Pode gostoso, eu gosto quando flicksona Deixar no cordão do meu pescoço Eu sei quem me ama, plantar no meu bolso, botar na minha cama, é Dora no pescoço, eu tô pela noite, vivendo essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais sul, fica calma minha bebida Você tá com nova moda Tu vai sentar na minha x1 É sempre a mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais sul, eu vi meu nome, ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais sul Pede pra fumar mais sul, eu não sei onde eu vou 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 Eu só preciso de algo por você Eu preciso de você Falar de amor é melhor ainda Viro logo é caminho, aquele pique Abração do cabelinho Eu vejo pros apaixonados É a tropa do carro e porra, vava moda Acho que é Lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Caso no baile Tô reparando todos os seus detalhes Só as curvas Só que parece uma rada de arte Só a bunda Você jogando é uma noite de quente Na minha cama é sem lindas, não faz assim Gosta foto de biquíni no close e frente Tu é sexy Mano, ela representa com as suas tendes No app, visio Ela quer ser você, mas não é você Se você é sua amiga, ela quer sentar pra mim Com você do meu lado, eu não tô mais sozinho Com cola da Vivi, é Pra bolsa deixar não, baby Ela parece uma modelo Amarro no seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade Tu gosta de gê Prefiro o uísque Eu sou mais de boa e tu é daquele pique Meio tempo de qualidade É contigo, nega Depois do baile Quero a luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta que eu nunca tinha te visto assim Te deixo Te deixo suave Tu dança pra mim Gosto quando tu rebola lento Sem pensar no fim Te faço esquecer até teu nome Foi pra isso que eu vim Pensa na gente Fazendo de tudo como se não houvesse amanhã Eu sei que tu me entende Apesar de tudo e na verdade eu que sou teu fã Doido pra comentar na tua foto nova do Instagram O dia amanhecendo, ou seja, hoje virão da manhã De novo aquela cena Acho que eu tô até tendo um déjà vu O touca roupa e nós ouvindo um déjà vu Foda que eu gosto E o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na pós Ela prefere contar as notas no Jaguar Amo de 100 Deixa você escolher a hora de sentar No Twitter eu já curto Tens fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não Tuas ir pra mídia, né? Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Tá perdendo o seu tempo Tá perdendo, tá perdendo Deixa eu ter a história pra lá Sempre vai ter um pra ter o que falar Vou focar no meu E gastar meu tempo contigo Ouvindo sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido Em todo momento que eu te conheço Foi de verdade Eu quero poder passar o tempo contigo Ficando no baile Tô reparando todos os seus detalhes Só que aparece uma renda de arte Só a bunda Tchau! 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 Tchau, tchau.